Boa tarde a todos e a todas. Então, em seguimento, a programação do nosso evento, nós teremos agora a plenária na qual participarão a professora Márcia e Benjamin Brum Neto. Então, cada um deles terá cerca de 30 minutos para a exposição e depois abriremos para os questionamentos. Iniciaremos, então, pela fala do Benjamin Brum Neto, intitulada Culpa como vínculo biopolítico entre Benjamin e Agamben. Boa tarde a todo mundo, todos e a todas. Então, primeiro eu esqueci de avisar o colega, cujo nome eu não sei, o Evandro, que eu mudei o título da minha apresentação. Já faz um bom tempo que eu mudei aquela coisa, quando eu fui enviar a proposta, eu estava com algumas leituras na cabeça, estava lendo um autor que me chamou bastante a atenção, que é o Daniel Loic, que é um alemão que tem feito uma interlocução com o Agamben, lá no Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt mesmo, desde a tese de doutorado dele, e ele trabalha muito bem, Benjamin, Hannah Arendt, e ele que tem feito uma ponte bastante interessante com o Agamben na Alemanha. A minha pesquisa, no final das contas, ela tomou um outro rumo, eu faço agora doutorado na Federal do Paraná, já venho pesquisando o Agamben há alguns anos, e ela é meio que um prolongamento da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação foi sobre os conceitos de soberania e biopolítica, a partir do George Agamben, então eu trabalhei, fiz o que a gente chama de uma dissertação formativa, no sentido de trabalhar as interlocuções, os conceitos, aprofundar os conceitos, esse tipo de coisa. E daí no doutorado eu estou tentando explorar alguns debates que são um pouco deixados de lado, e que, ao meu ver, permitiriam um acesso diferenciado à obra do Agamben, sobretudo para a gente repensar em que termos ele aborda a questão da biopolítica, por exemplo. Então, o que eu trouxe para vocês aqui... Bom, eu dei um outro título, ficou basicamente Uma Arqueologia das Operações Jurídicas, Notas para um Uso Inoperoso do Direito, a partir de George Agamben e Ian Tomá. E esse Ian Tomá é, digamos, a novidade que eu tenho... Eu acho que é uma novidade, né? Eu conheço poucas pessoas que falam do Tomá. Na verdade, eu encontrei um artigo aqui no Brasil, que trabalha o Ian Tomá, a questão da ficção, que é o do Murilo Correia, que é um professor lá da Universidade de Ponta Grossa, que tem um trabalho incrível sobre Agamben e Deleuze. Mas o Tomá é um cara muito importante, né? Na verdade, eu fui pesquisar ele porque, na minha banca de defesa de mestrado, eu botei uma nota de rodapé. Eu trabalhei, tipo, Agamben e Foucault, Agamben e Renard, Agamben e Carl Schmitt, aquela coisa que vocês já estão bastante acostumados. E eu botei uma nota de rodapé, porque eu fui discutir o capítulo Vita Nessis Quipotestas, né? E eu botei uma nota de rodapé explicando quem era o Ian Tomá. E o cara da minha banca, ele falou, ele é o Alexandre Nodário, do Grupo Espécies, lá da Federal do Paraná, né? Ele falou, olha, você não explicou quem é a Hannah Arendt, não explicou quem é o Foucault. O Tomá, você não precisa explicar, porque ele é um cara muito importante na França. Claro, a gente não conhece ele, ele é um historiador do direito romano, né? Mas ele é muito importante. E todo o círculo do Agamben conversa, dialoga com ele diretamente, não mais porque ele morreu, mas conversava com ele. E aí tem o Emanuel Cote, o Paulo Napoli, que são toda uma escola, a escola do direito de Roma, na França, que trabalha questões relativas ao direito, à administração, tem um viés ficotiano bem forte, enfim. Daí que surgiu a minha apresentação, né? E também eu quero pedir um pouco de desculpas, porque eu já estou... O que vocês vão ver está aparecendo no capítulo 2 da minha tese, mas eu acabei optando por reescrever um terceiro texto, e não os dois capítulos que eu já tenho prontos, porque eu ia acabar discutindo coisas muito específicas, e eu acho que não vinha o caso. Então, eu até me arrisquei aqui, é a primeira vez que eu estou falando sobre o uso dos corpos, em alguns momentos, o tempo que resta também, são obras que eu estudei menos, mas elas vão aparecer aqui. Então, eu vou passar para o texto, e aos poucos eu vou interrompendo para fazer outras considerações. Então, Giorgio Agamben e Atomar foram amigos por 13 anos. De 1995, ano em que Agamben lera pela primeira vez um texto de Atomar, até 2008, ano da morte do professor e diretor de estudos da Ecole des autres études en sciences sociales, e criador e diretor do Centre d'études des normes juridiques. No decorrer desse período, dentre os diversos temas e questões que animaram o diálogo entre ambos os intelectuais, talvez o mais evidente, ao menos no que diz respeito ao interesse de Agamben pela obra do jurista, seja o da relação entre direito e vida. A respeito dessa preocupação compartilhada, quer dizer, a respeito da relação entre direito e vida, que se traduz em ambos numa admiração acompanhada de uma suspeita em relação ao direito, Agamben escreve em Autoritrato Nelo Estúdio. Como eu, eu, Agamben, Ian, que é o amigo dele, então ele chama de Ian, o Ian desconfiava das tentativas do direito de articular-se com a vida, de transformar imediatamente o vivente em um sujeito jurídico, e, todavia, não podia não admirar os artifícios e as ficções através dos quais o direito romano teria respondido a esta tarefa. Fim de citação. O texto Vita Nesses Hipotestas, Le Père, La Cité, La Mort, publicado na coleção Du Châtiment dans la Cité, Suplice Corporelle et Pender Mort dans le Monde Antique, de 1982, lido apenas em 1995 por Agamben, causou tamanha impressão do filósofo italiano, que levou a dedicar a ele, imediatamente, um subcapítulo do volume inaugural de Homo Sacre. Vale notar que, dentre os mais diversos estudiosos do Mundo Antigo presentes na bibliografia de Homo Sacre, passando por Bickman, Criffolde, Romeli, Erlenberg, Fowler, Fugier, Vernon, Fidel Nacquet, Glot, Noé, e pelo próprio mentor de Tomá, que era André Magdelan, apenas Tomá teve um subcapítulo dedicado à discussão de um trabalho seu. Então, desde o volume inaugural da série, Agamben vem nos anunciando a aparição de uma referência de suma importância para a articulação do seu projeto de uma arqueologia da política. Referência a essa, que, como podemos constatar em outras bibliografias, parece ter conquistado um lugar já bastante sólido. E eu me refiro aqui, sobretudo, ao Roberto Espósito, que também tem dialogado com a obra do Ian Tomá, e o próprio Dardot et Laval, que ontem já foi mencionado, e eles usam os textos do Tomá para pensar a ideia do comum mesmo. Então, tem um capítulo que se chama, eu não sei, eu não lembro agora, é o Os Usos do Comum, alguma coisa assim, um dos livros dele, tem um subcapítulo chamado Arqueologia do Comum, e o Tomá é uma referência muito importante lá. Esse texto que estou eles trazendo, que eu estou apresentando, ele não tem a forma alguma de apresentar pormenorizadamente todos os usos que Agamben faz de Tomá. vamos aqui nos deter a um sobrevoo que perpassa algumas conexões. E as conexões aqui, só para mencionar algumas, então, como eu já disse, a primeira aparece lá no Romossacre, no volume 1, mas eu acho que tem um papel muito importante a discussão presencial que o Agamben teve com Tomá para a escrita do Altíssima Pobreza, porque, na verdade, o Agamben tem uma... ele, na verdade, não concorda com o Tomá, ele não explica direito, tem um texto, na verdade, tem um texto que o Agamben escreveu em homenagem ao Tomá, que se chama La Vie, ele é do Goa, e ele fala que ele tinha algumas divergências em relação ao Tomá, mas ele, no essencial, ele assistiu um seminário do Tomá sobre as regras monásticas, e, no essencial, ele concordava com tudo, apesar de que, no final das contas, eu acho que o Agamben acaba comprando, na divergência com o Tomá, ele compra a visão do Emanuel Cotia, que é um texto que ele cita também no Altíssimo Sema Pobreza. Além disso, a gente pode citar, por exemplo, no Tempo Que Resta, que, segundo o Agamben, era o livro favorito do Tomá, do Agamben, e no Karma, para quem, não sei se vocês já leram o Karma, Marcia, com certeza, o Tomá aparece várias vezes, inclusive ele termina o primeiro ensaio do Karma mostrando uma distinção que o Tomá fazia entre tipos de leis lá. Enfim, é importante. É isso que eu quero dizer. Então, segunda parte. O pensamento de George Agamben pode ser descrito como uma tentativa de reconstituição das autonomizações, ritualizações, separações, isolamentos, dilacerações, cesuras, privações, sequestros, subtrações e sacralizações constitutivas do pensamento ocidental. o que o leva a pensar estratégias estruturalmente simétricas às primeiras, traduzidas em conceitos como destruição, jogo, como a gente viu ontem na fala da professora, estudo também, profanação, inoperosidade e uso. O que está em questão nesses conceitos não é outra coisa senão a resistência aos dispositivos de capturas que predicam destinos ao fazer e ao falar do homem. Para Agamben, a política, a linguagem e a arte elucidam a dimensão propriamente humana que é a da medialidade, tendo em vista a ausência de obra que caracteriza o fazer do homem nesses aspectos. Política e arte, cito Agamben, não são tarefas nem simplesmente obras. Elas nomeiam, acima de tudo, a dimensão na qual as operações linguísticas e corpóreas, materiais e imateriais, biológicas e sociais, são desativadas e contempladas como tais a fim de libertar a inoperosidade que nelas ficou aprisionada. Fim de citação. Mais essencial que a unidade conferida por Edgardo Castro a obra de Agamben sobensigna de uma arqueologia da potência, o todo da obra de Agamben pode ser mais bem descrito, ao menos a partir da leitura que eu aqui estou propondo, sob a perspectiva das operações mesmas que separam e articulam os pares conceituais que perfazem nossa cultura. De modo que, se for para singularizarmos um ponto sobre o qual incidiria com maior intensidade a reflexão filosófica de Agamben, não poderíamos eleger algo do estatuto de um conteúdo, mas antes sobre a dobradiça mesma que separa, porém mantém unidos os mais diversos pares conceituais que percorrem nossa cultura social e metafísica. Logo, não tanto a potência, mas uma arqueologia das separações, dentre elas aquela entre potência e ato, entre potência e impotência, parece ser mais preciso no que tange a descrição da investigação agambeniana. Não queremos, dizendo isso, diminuir a importância da potência no pensamento de Agamben, mas apenas destacar a separação, a cisão e a operação em jogo. É por privilegiar as dobradiças, os entres, os limiares, muito mais do que os conceitos numa perspectiva hipostasiada que Agamben se escreve numa tradição de pensamento da imanência. E é na economia dessa investigação, ao mesmo tempo arqueológica e imanente, que o filósofo entende que tudo pode ser lido a partir de bipolaridades, ou, como ele bem caracteriza a relação entre teologia e política e teologia econômica, de formas antagônicas, porém funcionalmente conexas. Ian Tomar escreveu poucos livros. Sua obra é composta, antes de tudo, por capítulos e artigos redigidos e publicados separadamente, mas que, desde o princípio, teriam sido concebidos conjuntamente. Felizmente, possuímos hoje algumas compilações de seus textos, dentre os quais destaco Les Operations de Duas, e é muito interessante que a ideia de operação aparece aí, que é um pouco o que eu estou tentando destacar no texto, espero que fique claro até o final. Então, essa compilação, Les Operations de Duas, feita por Paulo Napoli, e outras graças aos amigos de Buenos Aires, intitulada Os Artifícios das Instituições Estudos de Direito Romano. Apesar de seus trabalhos terem sido apresentados em veículos e momentos diversos, o fio condutor de suas análises, de Tomar, sempre foi o da instituição, ou seja, as formas construídas e não espontâneas da vida social. Tomar nos adverte. Daí tem uma citação que eu fiz algum, vou destacar, tentar destacar com a minha voz de algum jeito aqui, as partes mais importantes. Considero aqui, diz Tomar, essas construções de um ponto de vista jurídico. Isso é importante, de um ponto de vista jurídico. Na longa história do Ocidente, o direito foi o meio, por excelência, da construção institucional, dessas montagens que são feitas de palavras, as quais têm a singularidade de promover a existência do que elas anunciam, sob a condição de serem proferidas por quem ainda tem o poder de fazê-lo. A totalidade das práticas sociais parece reduzir-se, deste modo, a um vasto discurso, ao mesmo tempo coerente, racional e eficaz. Para designar este efeito do direito, a tradição latina, romana e medieval recorria comumente à fórmula do arts iuris. A arte do direito era, ao mesmo tempo, um saber sistemático, fundado na classificação dos textos, e em um saber, e um fazer, e um saber técnico, que mobiliza sua interpretação a serviço da prática. Direito como arte, quer dizer, como exercício de formação de objetos sociais, remodelação da realidade por meio de artifícios verbais ligados aos poderes especializados do dizer eficaz. Colocação em forma e em ordem de um mundo social redefinido e requalificado, por fora da experiência imediata, ainda que por oposição a esta experiência de um sentido social comum em contraste com o qual o direito, pelo contrário, separa o que aparece como indistinto e separa o que aparece como amalgamado. Através da tradição do direito romano, procurei destacar um traço essencial das organizações sociais ocidentais, um traço que a antropologia histórica, geralmente mais preocupada pelo arcaísmo e pela modernidade, tem tendência a obliterar. se trata desta tendência em elaborar de maneira lúcida, consciente, técnica e programada as múltiplas separações e as múltiplas disjunções que implicam a instituição do laço social em um mundo racionalizado, antes um mundo da separação que um mundo da fusão. Então, vocês podem ver aí, acho que ficou claro, que é essa coisa da fusão, da separação, da disjunção que está me interessando. Longe de propor uma teoria da política ou do direito, as quais conduziriam inevitavelmente às generalidades e à fabricação de um metadiscurso, como aqueles proclamados pelas vertentes mitológicas, fundacionais e românticas, Tomá empreende os estudos que se situam numa vertente técnica, a qual nos possibilita um acesso e uma consciência muito mais apurada da noção de artifício que está aí em obra. A história do direito, afirma Tomá, nos dá acesso a um mundo desencantado no qual o destino coletivo põe em manifesto o arbitrário de práticas e saberes que cada vez mais especializados, cada vez menos compartilhados por todos. Este mundo se prepara e se fabrica desde muito tempo, desde a antiguidade romana, passando pela escolástica medieval, nos laboratórios dos juristas, especialistas e técnicos da separação. Muito mais do que uma concepção do que é o direito ou para que serve o direito, os estudos de Tomá visam mostrar o seu como, quer dizer, como, de que forma o direito atua de forma privilegiada na criação do que ele chama de instituições, como, por exemplo, o trabalho, que implica uma separação entre corpo e mercadoria, o que é particularmente importante e estratégico para Agamben, por exemplo, em uso dos corpos, ao introduzir uma reflexão patrimonial que apenas sob um ponto de vista jurídico pode ser claramente percebido. Então, a questão é a invenção da escravidão como instituto jurídico. Enfim, a ideia é que, quando você dá atenção para o Tomá, você percebe que o Agamben sempre coloca ele estrategicamente no texto para fazer uma distinção entre outros teóricos que não levaram em conta a casuística do direito romano, o gerenciamento patrimonial criado nos laboratórios dos juristas. Então, é isso que é importante. Mas também a distinção entre corpo e trabalho, corpo e mercadoria do trabalho é uma das distinções importantes, mas também outras distinções como pai e filho, pai e mãe, originário e estrangeiro, legal e ilegal, entre leis e transgressão, poderes e sujeitos. Em resumo, cito o Tomá, se trata do fato mesmo, do arbitrário assumido como tal em um mundo que não é apenas o do conhecimento, mas que é também o da decisão. Tendo em vista que ambos os nossos autores destacam esse aspecto do isolamento para a instituição, que não está muito distante da ideia de exclusão inclusiva, podemos passar, então, para um exemplo prático de como essa operação de separação e de articulação da disjunção e da relação surge na relação entre direito e vida. Como se sabe, Agamben ficou bastante conhecido na filosofia política contemporânea em função de suas incursões no campo de investigação da biopolítica abertos por Michel Foucault. O ponto central e mais comentado de sua leitura é que a biopolítica não seria um fenômeno político recente, porém algo conectado aos fundamentos do pensamento político e metafísico ocidentais. Sua arqueologia, como filósofo italiano, deixou claro no epílogo de uso dos corpos, cito Agamben, não se propunha a criticar nem a corrigir esse ou aquele conceito, essa ou aquela instituição política ocidental. Tratava-se, sim, de rediscutir o lugar e a própria estrutura originária da política, a fim de tratar da luz o arcano império. Fim de citação. Já aí encontramos uma afirmação que um Foucaultiano jamais aceitaria. Em primeiro lugar, Agamben parece deixar de lado as relações produtivas dos saberes-poderes, cujas articulações, sobretudo a partir do que Foucault chama de idade clássica, produziram transformações nos mecanismos de poder, dando origem, então, à era do biopoder. Agamben volta-se à estrutura e ao lugar próprio da política, lançando mão, inclusive, do termo originário, que é bastante estranho a Foucault. Em segundo lugar, Agamben é posta numa imbricação muito mais forte e explícita entre poder soberano e biopolítica do que Foucault. Enquanto o filósofo francês atrela o surgimento da biopolítica à emergência da noção de população e ao corpo-espécie, Agamben relaciona a biopolítica à forma originária de captura da vida pelo poder soberano. Em terceiro lugar, a biopolítica, para Agamben, não se limita a um fenômeno histórico, mas observa um tipo de operação que não cessa de agir de forma mais ou menos consciente no pensamento ocidental que extravasa o jurídico ou o político, ou melhor, que atua a partir de sua zona de indistinção. Em quarto lugar, se Foucault destaca a formulação fazer viver e deixar morrer como a insígnia da biopolítica, em oposição ao fazer morrer e deixar viver, característico do poder soberano, Agamben parece menosprezar essa distinção, interpretando a biopolítica como tanatopolítica, isto é, como política que regula a vida por meio da morte, deixando de lado todo o aspecto de incentivo, proliferação e difusão da vida condizente com o que Foucault entende por biopolítica. A única produção que parece haver nesse momento é a da vida nua, que, ao mesmo tempo que é produto, é fundamento do poder soberano. Para o filósofo italiano, a fórmula of Cotiana, caracterizadora das duas formas de poder, poder soberano e biopoder, se não entram, de fato, numa zona de indistinção, ao menos atuam de forma concomitante e dependente uma da outra. Somos levados, então, a entender que a biopolítica é, ao mesmo tempo, tarefa e fundamento do poder soberano, constituindo com ele uma verdadeira máquina governamental. Nesse sentido, boa parte do que a Gambem tenta fazer, sobretudo no volume inaugural da série Homo Sacker, é buscar a origem biopolítica do nosso pensamento jurídico e político, o que o leva a pensar não apenas o modelo biopolítico do poder, mas também o ponto oculto de intersecção entre técnicas biopolíticas e o modelo jurídico institucional de poder. É também nessa dimensão que pretendemos explorar, aproximando, porém sem confundir, alguns elementos das investigações de a Gambem e Tomá. Acredito que a máquina, Tomá e a Gambem, possam servir para entender melhor algo que está no coração de uma das afirmações mais centrais no projeto Homo Sacker, do início ao fim. Refiro-me aqui à noção de vida cindida e separada de sua forma, que é como a Gambem caracteriza a vida nua. A vida nua, que não pode ser confundida com a vida natural, é aquela que é dividida e capturada pelo dispositivo da exceção. Porém, ao mesmo tempo que ela é produto da divisão da vida em vida natural e vida qualificada, em zoé e bios, a vida nua parece não ser nada mais que o limiar que articula essa divisão. A superação do destino biopolítico inscrito em nossa tradição depende, para o filósofo italiano, da destituição dessa operação jurídico-política que, de um só golpe, divide, exclui, rejeita a vida nua sem deixar de articulá-la, incluí-la e tomá-la como fundamento. Mas o que faz do direito um dispositivo biopolítico? Para Gambem, o dispositivo é justamente aquilo que dissocia, porém, ao mesmo tempo, relaciona duas coisas. E isso, eu retiro mais da... É uma nota para mim, na verdade. Eu retiro mais essa ideia de dissociação e fusão. Eu retiro mais do capítulo O Mistério da Economia, do Reino e a Glória, do que é o dispositivo propriamente dito. Em uma só palavra, um dispositivo é uma articulação. Um dispositivo biopolítico, portanto, seria aquilo que opõe, mas, ao mesmo tempo, conecta a vida à norma, a vida à regra, a vida à lei. O essencial desse raciocínio é que essa conexão entre os dois elementos nunca implica uma coincidência entre eles. O dispositivo, afirma Quinhola, organiza uma cisão. Pensar alguma coisa a partir de um dispositivo significa manter os termos da relação numa articulação que mantém sua heterogeneidade. É pensar a relação entre os termos sem confundi-los ou recair numa identidade sintetizadora. É também pensar os termos em questão a partir de uma perspectiva não substancialista, mas que poderíamos chamar de funcional ou ficcional no sentido de algo que foi meticulosamente articulado ao longo do tempo por especialistas. Assim como a tradição metafísica, afirma Gammel, sempre pensou o humano na forma de uma articulação entre dois elementos, natureza e logos, corpo e alma, animalidade e humanidade, também a filosofia política ocidental sempre pensou o político na figura da relação entre duas figuras vinculadas entre si. Vida nua e poder, a casa e a cidade, a violência e a ordem instituída, a anomia e a lei, a multidão e o povo. Mas há um detalhe que ainda foi pouco salientado desses pares opositivos, que é aquele da relação entre vida nua e direito, ou melhor, o caráter especificamente jurídico desse isolamento. Essa relação, que é definida por Agamben como a da pressuposição de um in-relato, de modo que os dois elementos toda vez se definem e se constituem reciprocamente por meio de sua relação de oposição e, como tais, não podem preexistir a ela, é tão importante que em uma das definições de forma de vida, Agamben afirma que ela é, cito ele, antes de tudo, a articulação de uma zona de irresponsabilidade, em que as identidades e as imputações do direito estão suspensas. O direito aparece como a figura da soberania que, pela exception, captura, cinde e isola a vida de sua forma. É precisamente essa parte isolada, constituída como vida nua, que serve de fundamento e ânimo à biopolítica. Nos termos de Ian, cito Agamben, o direito assegura seu controle sobre a vida por meio da exclusão da fíxio, que é a vida nua. Então, o capítulo 1, 2.1, na verdade, a minha tese é vida nua como ficção. Nesse sentido, tanto Agamben quanto Tomá procuram entender de que modo vida e direita são articulados, isto é, a divisão, e aqui eu cito Agamben mesmo, e, ao mesmo tempo, a possível confusão entre direito e vida. Vamos pular um pouquinho aqui. Bom, eu acho que não vai dar tempo de terminar meu texto, não é verdade? Mas, vamos lá. Aí você me barra quando eu passar do tempo, se é que já não passou. Mas, então, nos resta perguntar, diante desse diagnóstico, o que fazer? Se face às técnicas concretas de domínio, já temos dificuldades em resistir, como enfrentar um maquinário já solidamente constituído em nossa tradição que parece não deixar nem mesmo nossos pensamentos mais pessoais imunes à cooptação? Isto é, como pensar uma forma de vida, ou seja, uma vida humana totalmente subtraída das garras do direito e um uso dos corpos e do mundo que nunca acabe numa apropriação? Ou seja, pensar a vida como aquilo de que nunca se dá propriedade, mas apenas um uso comum? Em estado de exceção, Agamem já parece começar a apontar para uma estratégia de enfrentamento dessa máquina. Agamem afirma, tentar deter a máquina implica mostrar sua ficção central, isto é, que entre violência e direito, entre vida e norma, não existe nenhuma articulação substancial. Nesse sentido, devemos contrapor à ficção que constitui a relação soberana, aquela do direito com a vida, com a vida nua, um outro tipo de ficção que agamem em o tempo que resta num desenvolvimento desse enfrentamento ficcional que aparece em estado de exceção aproxima do Rosme Paulino. É preciso que, de certa forma, não apenas a vida nua seja interrompida enquanto operação exceçante do nosso pensamento, mas também que a suposta facticidade fundadora do direito seja tornada inoperante. Ao fim, ao cabo, observamos... Eu acabei pulando, vamos ver se vai fazer sentido esse final aqui, para concluir. Ao fim, ao cabo, o que observamos nessas reflexões, com e a partir de Agamben e Tomá, é uma tentativa de pensar o direito a partir de sua prática original romana, confrontando sua particular técnica e os riscos de substancialização que, sobretudo, na modernidade, têm se apresentado. Ao artifício não se deve opor à natureza, assim como não se deve opor a physis ao nomus, o fato ao direito, o ser ao dever ser, a ontologia à deontologia, a ficção à substância. Jogar um polo contra o outro nunca é uma estratégia de Agamben, pois ela apenas reconfigura um arranjo dialético que, mesmo de forma diferente, continua em operação. A dimensão messiânica aproximada por Agamben à dimensão da ficção em um tempo que resta se volta precisamente contra um uso apropriativo do mundo e de si. Viver no como não é uma deposição sem abdicação. Significa destituir toda a propriedade jurídica e social sem que essa deposição fundante fundamente uma nova identidade, uma forma de vida, nesse sentido, aquela que permanentemente depõe as condições sociais e que se encontra vivendo sem as negar, mas simplesmente as usando. Então, em resumo, eu acho que, pensando essa questão da articulação, da separação, tem uma frase do Agamben que pode resumir isso, que aparece no aberto e é retomado no uso dos corpos, que expõe bem o que eu estou tentando fazer, que é basicamente pensar o humano e o político não a partir do mistério metafísico da conjunção, mas a partir dos efeitos, mas a partir das estratégias, práticas e políticas da disjunção. É isso que eu tentei mostrar aqui a partir desse debate. Obrigado. Passou muito, não é? Muito bem. Concluída a apresentação do colega Benjamin Brunmet, passamos de imediato para a apresentação da professora Márcia, intitulada Uma Política da Potência a Partir de Nietzsche e Agamben. Primeiramente, então, boa tarde a todos e a todas, aos colegas, mas, sobretudo, amigos e companheiros da filosofia, amigos antigos, amigos novos, que nós tivemos a alegria de fazer aqui, estou olhando para vários deles. Então, é muito alegre o momento de podermos refletir juntos, apesar da seriedade desse momento que nós vivemos, não tolhe a nossa alegria, nem deve tolher a nossa alegria e a nossa capacidade de resistência. Então, é nesse espírito que eu gostaria de compartilhar com vocês a pesquisa que eu desenvolvi ao longo dos quatro anos e meio de doutorado, que eu realizei aqui na Unisinos, com um período de cotutela na Università del Estudio di Padova, em Padova, no norte da Itália. Então, um exemplo da Erika Peixoto, outra companheira aqui de curso, que também passou o seu tempo lá de estudos e como o Augusto Jobim, professor da PUC, que esteve aqui ontem, também estudou há pouco tempo lá, como o Hésio Salvetti, também, nós temos aí essa tradição de diálogo e um diálogo crítico com o professor Sandro Quinhola, que ele é bastante crítico à filosofia de Agamben. Então, vou me ater ao texto que eu preparei para poder compartilhar com vocês as ideias e depois nós fazermos o debate. Então, eu nomeei a minha fala aqui como uma política da potência a partir de Nietzsche e Agamben. As críticas à democracia liberal formuladas por Nietzsche e Agamben devem ser consideradas para compreendermos a política e a democracia hoje. Somos desafiados a repensar o protagonismo do sujeito político, que escolhe seus candidatos através de processos eleitorais, que em praticamente tudo remontam a manifestações de glória revestidas com roupagens seculares de espetáculo. Como é possível falar de liberdade e participação democrática se a política se encontra diminuída e capturada pelo dispositivo da economia e se mais do que nunca política significa biopolítica? Se a política se transformou em mera gestão das necessidades, é possível pensarmos em outra forma de política? Qual é a relação que existe entre as perspectivas da potência e as concepções da política em cada um desses autores? Qual é a efetividade de uma democracia representativa que se tornou subordinada ao poder econômico, à espetacularização midiática e ao estado de exceção? São as perguntas que me inquietaram para começar essa pesquisa. A partir desse panorama, analisamos os aspectos políticos das obras dos dois pensadores tendo como lastro o conceito de potência que surge como seu fio condutor e articulador. No caso do pensador alemão, temos em vista a ideia de vontade de potência. Uma potência biológica que coloca a vida como um valor supremo, operando a nível molecular fora do escopo do arbítrio humano. Potência, em Nietzsche, não diz respeito à volição nem ao arbítrio. Trata-se da potência fisiológica, orgânica, de autoafirmação da vida e que engendra forças em caráter relacional e afirma as suas diferenças. Aqui eu cito Marton, a vontade de potência aparece assim como explicação do caráter intrínseco da força e é a expressão da sua efetivação. A noção de força só será retomada em H e a ciência e apenas em 1885 é que a teoria das forças ganhará uma formulação específica. Já a grande política é aquela que irá tornar a fisiologia a senhora das outras questões e não contém em si uma prerrogativa política no sentido clássico do termo. Por outro lado, a potência da transvaloração contém a possibilidade de modificar um cenário político revitalizando-o a partir de uma compreensão que rompe com o modelo esvaziado da representação. A transvaloração é um contramovimento capaz de engendrar a grande política com transvalorações que se dão na imanência, ainda que a política não seja a preocupação central de Nietzsche. A grande política é uma resposta cultural a um movimento político-democrático de decadência cujo ápice é o niilismo e a pilastra central é a moral judaico-cristã. Refletimos acerca da hipótese de uma espécie de tensionamento entre esta vontade de potência que opera em um viés fisiológico e a transvaloração dos valores que ocorre como potencialidade de revitalizar um sistema político corroído. Não é nosso intuito resolver essa aparente tensão se não apontá-la para que esteja presente dentro do diagnóstico que a filosofia nietzscheana traça sobre a decadência política e as aberturas que surgem para a política e a democracia liberal. Como a vontade de potência em Nietzsche é naturalizada, há uma tendência para que a política siga essa linha, tomando rumos hierarquizados e com pouco espaço para a democracia na potência da natureza. De qualquer modo, isso não invalida as possibilidades oriundas da transvaloração e de uma política que rompa com a degenerescência apontada por Nietzsche. Ainda, insisto, que a democracia não seja o que ele almeja e nem mesmo a política seja o horizonte das suas argumentações centrais. Isso a gente precisa deixar muito claro quando se discute a política em Nietzsche. No caso de Agamben, a potência do não é pensada a partir do conceito aristotélico de potência, cuja genealogia o William ontem trouxe com muita propriedade mostrando também as implicações de Averrois e de Dante no conceito de potência, mas que eu não faço aqui. Entendendo que o ser humano é o único capaz de poder a sua própria impotência e a partir disso estabelecer linhas de fuga e resistência que gerem novas formas de vida e uma política que vem. O conceito de potência do não precisa ser compreendido em relação com a categoria de profanação. quando se retira a assinatura de sacralidade de um dispositivo e este ganha um novo uso, destituindo o lugar que ocupam os ídolos. Estabelecemos nexos que desvelam em que sentido a vontade de potência e a potência do não abrem espaço para repensarmos os limites da democracia representativa liberal em nossos dias. Procuramos mostrar a importância da categoria de potência nas filosofias dos dois pensadores e como a centralidade dessa ideia se imbrica com outros conceitos que são articulados do ponto de vista político. A hipótese que exploramos é que tem uma sintonia profunda entre as críticas que eles realizam aos modelos políticos das democracias liberais, mas a partir de perspectivas teóricas muito distintas. Pensamos que há um nexo orgânico entre a noção de potência e a compreensão de política, sendo que a perspectiva de política possível depende, em grande parte, da visão de potência que cada um deles elaborou. Isso exposto, nós apontamos duas teses centrais. A primeira trata acerca da similaridade ou da sintonia da crítica dos autores à política e à democracia, enquanto que a segunda averigua a valoração diferenciada da potência como categoria para a abertura da grande política e da política que vem. No caso de Nietzsche, quando ele parte dessa potência da natureza, conclui que a democracia é um regime que nega essa potência da natureza ao pretender uma isonomia de sujeitos que não existe no mundo imanente. Contudo, pensamos que a sua transvaloração oferece a possibilidade de revitalizar a política através da elevação da cultura e da aristocracia do espírito, que é uma uma terminologia que o professor Giacoya costuma se apropriar com um grande com um senso muito acurado a respeito dessa aristocracia do espírito e eu penso que está muito correto. E também do perspectivismo que tem na vida o seu critério mais elevado, vislumbrando o ágon como terreno para as disputas democráticas. A partir disso, podem surgir outras formas de política lastreadas no dissenso e no agonismo. Essa relação entre vontade de potência e transvaloração pode apontar para uma política fora dos padrões de representatividade democrática clássica. Comentadores como Chiara Piazzesi alertam que uma devida compreensão de vontade de potência deve considerar os aspectos mecanicista, que é do nível da fisiologia, desculpem, e o valorativo que diz respeito à transvaloração numa relação agonística. Wilson Fresati procura compreender as ligações entre cultura e fisiologia, explicando que ambos os pensadores são complementares, ambos os aspectos, perdão, são complementares, uma luta da potência e pela potência no vir a ser. Já no caso de Agamben, ao conceber a potência como potência do não, enquanto possibilidade do novo e da ruptura, ele não nega a hipótese de que a democracia haja como um regime de autogestão coletiva do qualquer na política que vem, já que essa também é uma possibilidade da potência humana que é absolutamente aberta à contingência. Para Agamben, a política é o impossível, não no sentido de um projeto a ser concretizado, mas da possibilidade do novo, daquele vir a ser que não se esgota no ato. Entretanto, pensamos haver uma espécie de tensão quando são igualadas política que vem à inoperosidade e à potência de instituinte, porque essas podem resultar, inclusive, em outras formas políticas que não sejam necessariamente soberano-democráticas ou mesmo representativas. No ensaio Em Nome de Que, publicado em O Fogo e o Relato, Agamben sentencia, e eu abro aspas, que as categorias do político desabaram em todos os lugares, fecha aspas, e apenas a poesia poderia fazer-lhe frente. Tratam-se, pois, de autores que demonstram concepções distintas tanto em relação à democracia quanto à potência, mas que indicam seus limites e apontam para outras formas de política que estão abertas à experimentação e à construção. Pensando na potência do não como linha de fuga e resistência, surge a possibilidade de formas de vida que carreguem consigo a marca da insurgência, da potência destituinte, da experiência de um pensar que também é agir na expressão do gesto, da medialidade pura, da tensão constante entre potência e ato, personificada pela inoperosidade e pela resistência. Como resultados da nossa pesquisa de doutorado, percebemos, então, uma proximidade entre as críticas empreendidas por Nietzsche e Agamben à política, através dos seus conceitos de grande política e política que vem. Mas apontamos também para os desdobramentos críticos endereçados à democracia liberal, embora, como eu apontei há pouco, esses pressupostos teóricos sejam muito distintos entre si e não haja uma filiação direta entre os pensadores. Muito se discute qual é a influência de Nietzsche na obra de Agamben. Vanessa Len, que é uma pesquisadora incrível, uma pesquisadora que está radicada na Austrália, ela defende que Nietzsche é um autor que não é central nas teses de Agamben. Eu entendo que Nietzsche não seja um autor, digamos, principal nas teses de Agamben, mas ele é uma iminência que aparece o tempo todo de algum modo e dialoga, inclusive pelo silêncio, pela sua própria ausência, Nietzsche está dentro de alguns dos mais importantes construtos de Agamben. Mas isso é uma outra discussão. Quando Nietzsche formula essa categoria de a sua doutrina da vontade de potência no Zaratustra, ele tem em mente aquela potência biológica que compreende a vida como incomensurável, como parâmetro máximo avaliativo. Tal conceito não tem relação direta com a avolição e não tem um sentido teleológico, porque opera em termos fisiológicos. A luta contínua pela potência se dá no âmbito orgânico e inorgânico também, incessantemente, mas sem o caráter de extermínio ou precedência hegemônica, por quanto é preciso que haja antagonistas em todos os âmbitos da vida. O mesmo Nietzsche que enxerga a vida como critério basilar e perspectiva mais elevada em termos fisiológicos, formula a categoria da transvaloração para ultrapassar a mentalidade degenerada, tributária ao cristianismo e transposta para a política através da democracia. Compreendida como tarefa central da sua filosofia, a transvaloração é um contramovimento que faz surgir a grande política como alternativa àquela política depauperada do século XIX. Seus olhos estão voltados para o aristocratismo grego pré-democrático somente em busca de instrução e não para encontrar um ordenamento político futuro. É um alerta que a Vanessa Lenn faz. O modelo ideal na perspectiva nietzscheana é aquele da sociedade onde os homens de conformação aristocrática espiritual podem exercer seus potenciais e capacidades. Ou seja, percebam que nós estamos falando aqui do âmbito da cultura, aristocratismo espiritual. E pensamos que seja possível aproximar, então, os expedientes da transvaloração e da grande política como formas de vida, ao modo como a Gambem hipotetiza, por quanto se constroem a partir de seus próprios experimentos e parâmetros, transbordando em um vir a ser que cria valores. Agora, eu parto para um outro momento que eu explico um pouco mais da análise que eu fiz do Nietzsche de a Gambem, que eu acho que isso é importante a gente se debruçar também, além desse esforço teórico aqui para mapear as potências em cada um. Então, uma parte da pesquisa nós dedicamos a analisar o Nietzsche de a Gambem, isto é, como o filósofo alemão é evocado nos escritos do italiano. Analisar essas referências mostrou-se uma tarefa desafiadora, porque não existe uma linearidade na compreensão de a Gambem sobre vários conceitos nietzscheanos. Então, Vanessa Lenn afirma, como eu falei há pouco para vocês, que as referências ao filósofo perpassam toda a obra de a Gambem. Porém, é preciso perceber que são, abro aspas, leituras oscilantes, multifacéticas e inerentemente plurais que a Gambem faz de Nietzsche. O eterno retorno, e aqui já fechei aspas, o eterno retorno ocupa patamar central das suas preocupações, as preocupações de a Gambem acerca de Nietzsche, mudando de entendimento à medida que a sua obra é escrita, a fim de propor uma filosofia da potência que se harmonize com o passado. Assim, não se pode falar em uma interpretação unívoca acerca das menções de Nietzsche, a Nietzsche, mas de nuances que vão sendo estabelecidas com o decorrer de sua reflexão, culminando com a sua concepção de potência e política em uso dos corpos. a última obra do projeto Homo Satir. Em O Homem Sem Conteúdo, é explícita, O Homem Sem Conteúdo, no caso, a primeira obra de a Gambem, retornando, é explícita a concordância e a importância que a Gambem concede à vontade de potência Nietzscheana. Percebam, lá no começo há essa concordância. E os seus nexos com a arte. Aí, um dia que eu andava lá em Weimar, eu descobri uma pesquisadora chamada Sarah Scheibenberger, que ela estuda especificamente a relação de a Gambem e Nietzsche a partir da arte. E eu consegui um escrito dela no qual ela acredita o surgimento da potência do não justamente a um conceito de vida tardio em a Gambem. E alerta para uma ambivalência no sentido da potência gambeliana que pode ser entendida somente se for tomada em consideração a separação inicial com o filósofo alemão. A análise segue essa lógica em poder soberano e vida nua. Um ano após o lançamento do Homem Sem Conteúdo, quando a Gambem parece, então, começar a se afastar das concepções nietzscheanas ao alertar para a importância do surgimento de uma outra ontologia da potência, que supere a preponderância do ato sobre a potência. uma possível leitura desse momento teórico é que, em O Homem Sem Conteúdo, primeira obra, a Gambem não possuía uma formulação ainda própria de potência, como aquela da potência do não, que ele veio a expressar com clareza no poder soberano e na vida nua, com a clara influência aristotélica. À medida que amadureceu a sua potência do não, a Gambem por vezes, então, esmaece essa concordância com Nietzsche, mas se reaproxima em alguns aspectos, oscilando em seu entendimento sobre o eterno retorno. Em todo caso, Nietzsche adquire importância na trajetória gambeniana, tendo em vista que é por tomar um outro rumo acerca da potência que pode surgir a política que vem. Na obra O que resta de Auschwitz, a Gambem propõe que a ética do nosso tempo se inicia com a superação do ressentimento, quando Zaratustra ensina a querer para trás, ao invés de cultivar o ressentimento contra a impotência da vontade em relação ao que foi. Contudo, se o eterno retorno propõe uma transmutação sobre aquilo que foi assim, através do amor fati, há que se admitir uma falência desse recurso na simples proposição em repetir Auschwitz. Porquanto, este paradigma nunca deixou de se concretizar. Isso a Gambem problematiza dentro dessa obra. Não é à toa que seja exatamente a figura do campo aquela emblemática da política contemporânea, como proposto em Poder Soberano e Vida Nua. Com isso, a Gambem segue se afastando de Nietzsche em sua filosofia política, estabelecendo um diálogo através dessa dissonância, ao surgir uma posição, ao sugerir uma posição de uma ética da vergonha e do resto, daquilo que é indizível e que retorna sem cessar. Em O Uso dos Corpos, deixa eu ver quanto falta, ah, tá. Em O Uso dos Corpos, das cinco referências feitas à Nietzsche, mencionamos especificamente a última, onde ele retoma a problemática do poder soberano e da vida nua. A Gambem questiona sobre o que pode significar um modo de vida que tenha por objeto somente a vida ela mesma, cuja tradição política ocidental compreendeu sempre como sendo vida nua. Seria algo como viver a bios e a zoé de forma indissernível, inseparável. É então que assinala o limite e o abismo contidos no conceito nietzscheano de grande política como fisiologia, que torna a vida nua o centro da política. Não poderia ser mais clara a crítica que a Gambem tece a Nietzsche na obra de encerramento do homo sátir, aquela de reduzir a grande política a um recorte fisiológico, fazendo bios e zoé pairarem numa zona cinza de indistinção. Em outras palavras, o projeto homo sátir começa e termina com uma objeção recorrente a esse tipo de política. Esse é um tensionamento entre a concretização da transvaloração dos valores para superar o niilismo e criar o lastro para a vinda da grande política, pois insere no campo da fisiologia uma questão política que precisa operar no paradigma da autonomia e da construção coletiva. Insistimos, porém, e essa ressalva eu acho que é fundamental fazer para que nós não encorramos em também reduções do pensamento de Nietzsche, insistimos para que o pensamento de Nietzsche não seja entendido somente a partir da perspectiva da vontade de potência em seu viés fisiológico, uma vez que o contraponto da transvaloração dos valores, o amor fati e o perspectivismo são potentes contrapontos que revitalizam a política através da elevação da cultura. Percebem? De qualquer forma, a Gambem demarca uma nova separação em relação a Nietzsche, ou seja, não é uma relação tranquila a que a Gambem desenvolve, pelo menos na análise que eu faço, não é uma relação tranquila a que a Gambem tese com Nietzsche. Ele reitera sua posição sobre a potência contida em o poder soberano e a vida nua, em O Que Resta de Auschwitz, onde ele também tese uma crítica potente, e em Opus Dei, reafirmando seu conceito de potência do não como decisivo para engendrar a política que vem. Então, essa potência do não em nossa análise, e aqui eu me encaminho definitivamente para o fim, é o eixo central na articulação da política que vem. Assim como a grande política e a transvaloração dos valores, entendemos que a política que vem e a potência do não se constituem em eventos engendrados, em rupturas, transvalorações e profanações, novas formas de vida que liberam a política do confisco e do enquadramento realizado pelo aparato jurídico do Estado, por um outro uso do direito e pela tarefa tática de inverter a biopolítica menor, maior, desculpe, aquela do Estado e do direito por uma biopolítica menor, reapropriada pela figura do qualquer e do sujeito ético do testemunho. Pensamos que Nietzsche e Agamben, com as suas concepções de potência e posicionamento político crítico, demonstram as possibilidades da política e os limites da democracia liberal, subserviente à economia através de um sistema financeiro domesticador e ao imperativo do consumo espetacular, ao qual nos rendemos, dóceis, assujeitados, contraindo dívidas sem cessar e espiando a culpa através de trabalhos precarizados. A sintonia crítica que aponta a decadência, o esvaziamento, a massificação, a aclamação e a burocracia como fundamentos do modelo democrático são inquietantes, porquanto convergem mesmo a partir de fundamentos teóricos tão divergentes, tão distintos. A partir dessas ideias sobre a potência, então, pensamos que esses filósofos expressam a importância de se engendrar novas formas de vida, coincidindo a vida vivida com aquela existência que surge do transbordamento e da destituição, da insurreição que vem, de uma política que não se reduza e que não se dobre necessariamente àquela representada pelo Estado e domesticada por seu modus operandi, que faz do sujeito um mero repetidor de fórmulas gastas para sobreviver. O deslocamento político do cristianismo para a democracia na compreensão de Nietzsche e a deriva teológica e econômica destes para a política, segundo Agamben, não são as últimas instâncias daquilo que pode a política. O qualquer, o inapropriável, a política que vem, não se resumem a uma fórmula. Eles trincam o verniz com o qual a modernidade pensa ter restaurado a bucólica existência em sociedade, em uma pólis na qual a filosofia tem a tarefa irrecusável de pensar o presente a partir das raízes do nosso passado. Com isso, eu concluo e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, professora Márcia. E, a partir desse momento, então, nós abrimos para questionamentos, comentários, várias intervenções de quem, assim, o desejarem. Agora a gente enxerga. Obrigado, William. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Márcia. Oi. Evandro. Sou o Joel, doutorano aqui no PPG Filosofia da Unicinos. A minha pergunta se dirige tanto ao Benjamin quanto à professora Márcia. A filosofia do Agamben, pelo que aparece nas duas exposições, ela tem um compromisso com a vida. Isso ficou bem explícito na fala do Benjamin, e a Márcia, em certa medida, aprofunda isso quando fala da potência. Fato também que essa fratura, no que diz respeito à vida cindida, onde se faz essa distinção entre Zoé e Bios, quando se fala da política que vem, e mais, nessa articulação disjuntiva que o Benjamin me chamou a atenção, aparece um elemento categórico que me chama a atenção na filosofia do Agamben, de modo a tensionar a questão da inoperosidade, mas que, em certa medida, dá um movimento de continuidade a essa filosofia. E eu queria ouvir vocês a respeito dessa categoria que é a Zoé Aionos. A Zoé Aionos, a qual o Agamben... Traduzindo, a vida eterna, enfim. O Agamben, ele chama a atenção para essa categoria no que tange a política que vem, e, em certa medida, isso serve como estrutura para a crítica dele aos limites do liberalismo. Então, diante dessa disjunção e essa operatividade, como é que vocês pensam a articulação dessa Zoé Aionos na filosofia política que vem do Agamben. Não sei se eu me fiz entender, mas eu tentei. Muito obrigado. Obrigada. a minha... a minha... é para a Márcia. Márcia, você, lá pelas tantas, você falou assim, que o eterno retorno, em Nietzsche, me parece que é essa colocação, propõe uma transmutação sobre aquilo que foi. Transmutação daquilo que foi. O que é que poderia falar um pouco mais sobre isso? Porque isso me chamou a atenção bastante no meio da tua fala. Como é que... como é que se poderia... como é que se dá essa operação da transmutação daquilo que foi no eterno retorno em Nietzsche? Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Parabenizar aí a explanação dos dois. Meu nome é Jonas, quem não estava aí ontem, fiz uma intervenção, sou doutorando do programa da UFPEL, estudo Nietzsche e Agamben, sobre orientação do professor Cladimir Araldi, e agora sobre co-orientação da professora Márcia. Colocar assim, não é o central a gente discutir a relação Nietzsche-Agamben, mas acaba, quando a gente vai olhar para os dois, se tornando central porque... porque... A gente terminou a bateria. Isso, ele pitou o canção. Obrigada, Carlinhos. Então, como você bem colocaste, essa relação não é uma relação muito tranquila. Quem vai investigar dentro da obra do Agamben esses contatos, ele faz idas e vindas, e, às vezes, num teor muito crítico, e, às vezes, só que, no fim das contas, chega em categorias muito próximas, que eu acho que é a impressão que você tem também, que você colocasse do silêncio, desses silêncios aí. Então, nesse sentido, na minha dissertação de mestrado, eu já trabalhei ali com Opus Dei, o Reino e a Glória, Opus Dei e a Altíssima Pobreza, se o Agamben não estaria cumprindo a tarefa inacabada do Nietzsche da história do nihilismo europeu, investigando a origem do vazio, do vácuo, da cisão construída a partir da economia. Então, trabalhei com essa suposição, com essa possibilidade, num primeiro momento, de o Agamben, de uma forma ainda, às vezes silenciosa, ou às vezes anunciada, estar cumprindo tarefas anunciadas pelo Nietzsche e inacabadas. Então, é o caso da história do nihilismo europeu, todos lá concentrados na terceira dissertação da genealogia da moral, e também na crítica não feita ao Kant, que parece que... Na crítica não feita? Ao Kant, pelo Nietzsche, a possível quarta dissertação da genealogia, que o Nietzsche acaba não retirando, e o Agamben cita ela em Opus Dei e vai lá para a dupla ontologia do dever, onde ele definitivamente demonstra o que ele está querendo dizer, com esta cisão entre ser e agir, e de onde a gente herdou todo esse vácuo que fundamenta as relações. Então, nesse sentido, na minha banca, foi perguntado se não está nietzscheanizando muito o Agamben? Sim, estou procurando nietzscheanizar o Agamben, sim, esse é o projeto. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar que daí você foi encaminhando para o eterno retorno. E, nesse sentido, a minha dissertação também constrói o mesmo caminho onde a gente chega nessa noção de concepção de tempo nietzscheana, que rompe com o ressentimento, que rompe com o peso do passado, que rompe com a expectativa desmedida do futuro, e que traz a vida para o agora, e que traz a vida para a vida. Então, nesse sentido, a pergunta, você já teve contato com a dissertação, já fizeste a leitura, então, você sabe que eu discuto isso lá, a relação do amor fati e do usos fati. Se não é nessa discussão da perspectiva de tempo, na ruptura do tempo judaico-cristão que o Nietzsche propõe, quase em forma de manifesto, a partir do anticristo, e que o Agamben também procede, mostrando a partir da forma vivente do franciscanismo, do usos fati. Então, nesse sentido, a relação do amor fati e do Nietzsche e do usos fati, como que a gente poderia enxergar essa relação e a importância, se existe, porque às vezes parece que o Agamben, lá em Auschwitz, faz a crítica, que não podemos querer o imperativo ético do eterno retorno como imperativo ético, correto? Mas o usos fati não está acionando de novo a mesma perspectiva que o Nietzsche está colocando do incessante acontecer das coisas, e o Agamben, com o que vem, só não inverte, que é isso que eu vou trabalhar na minha tese, estou trabalhando, que não inverte, só tirar do passado e botar para o futuro. e o segundo ponto, então, para concluir, se a profanação e a transvaloração também não está nesta mesma categoria, se elas não se encontram como categorias quase co-irmãs, como uma nova forma de vida, essa ruptura total, transvaloração e profanação. Então, bem especificamente, amor fati e usos fati, profanação e transvaloração. Eu acho que é melhor duas rodadas. Bom, me permitam começar, então, pelas perguntas finais que o Jonas me endereça. Primeiramente, obrigada às perguntas de todos, acho que trazem inquietações muito legítimas e pertinentes dentro dessa proposta que eu trago aqui para vocês. Então, Jonas, o que você me pergunta sobre se, porventura, a Gambem seria um continuador, de alguma maneira, o propósito dele com o diagnóstico do presente, seja fazer uma espécie de continuação daquilo que Nietzsche deixou para trás com o diagnóstico do nihilismo europeu, eu penso que, declaradamente, ele não diz isso, mas, como nós pudemos perceber através da leitura de Agamben, Nietzsche é uma iminência parda dentro da obra gambeniana. Então, eu penso que é uma inquietação legítima nós pensarmos isso porque o nihilismo, ele está, ele espreita, para usar uma expressão bem nietzscheana, o nihilismo espreita em toda a obra de Agamben. É impossível nós lermos desde o Homem Sem Conteúdo até agora, os últimos dele que eu li, que eu tive a oportunidade de ler foi Carman e Criazione e Anarquia, é impossível ler e não se reportar à categoria do nihilismo como transitando dentro do diagnóstico do presente que ele faz. Então, acho que é muito legítima essa tua inquietação. Eu vejo ela dessa maneira. Sim, o nihilismo, ele está presente na obra de Agamben. Não sei se é um projeto deliberado dele seguir os passos de Nietzsche nesse sentido ou se é essa influência mesmo que se descortina de um modo, às vezes, um tanto quanto velado. Então, essa é a resposta para a tua primeira questão. Essas duas categorias que tu apontas, o amor fati de Nietzsche e o usos facti em Agamben, elas me remetem àquela discussão que a gente estava fazendo ontem sobre a questão da temporalidade. Então, o que eu vejo nesses dois expedientes filosóficos? É uma espécie de tentativa de quebrar, de romper com a temporalidade tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Agamben propõe pensar uma vida que se dê através de uma vida que dá a forma a si própria, que não se deixa aprisionar, isso tem enibricações como, por exemplo, a questão do uso e da propriedade. E dentro dessa questão do uso e da propriedade, a gente precisa entender a temporalidade que Agamben se vale, que é uma temporalidade tributária a Paulo de Tarso e a Walter Benjamin. Então, nós precisamos ter esses elementos em vista para entender esse tempo messiânico que aparece dentro de Agamben, que não é a mesma coisa que o tempo escatológico, que o tempo do fim, que o tempo vai acabar. Não, é o tempo da oportunidade, o tempo messiânico é o cairós, é o tempo que pode se contrair e dele sair o novo e é a porta por onde pode entrar o Messias, como falou o professor Castor, não aquele que está aqui com a gente agora, Deus me livre. Um outro. O Messias como uma potencialidade sempre presente de explodir impossibilidades. Então, esse é o entendimento que eu faço do tempo em Agamben. Na questão do amorfate de Nietzsche, e aí eu já vou começar a me encaminhar para dar uma resposta junto para o Alessio, aproveitando que falar sobre amorfate a gente tem que falar junto com o eterno retorno, pelo menos eu penso que são duas categorias inseparáveis. O amorfate é aquele querer irrecusável da sua própria escolha. É aquele querer o que foi e querer aquilo que é e aquilo que vai ser. E isso quebra com a questão do ressentimento, Alessio, de pensar com ódio, com desdém, com ira, com uma vontade que se autodevora para coisas que já passaram e que nós não temos mais o menor domínio. Então, o amorfate de Nietzsche, ele quebra com isso. ele rompe com essa possibilidade de se pensar com o ressentimento para trás, mas é o que a moral escrava faz. É a categoria que hoje é usada para pensar o ódio contra aquilo que foi, contra aquilo que aconteceu e que tirou algumas castas sociais do poder e que ameaçaram essas castas dentro do nosso país, estou falando especificamente. Eu penso pela categoria do ressentimento. O ressentimento na política parece que está estourando na gente. Não sei se estou me fazendo clara, mas, por exemplo, quando falamos no amorfate, é esse querer a tua escolha e querer aquilo que já foi. Mesmo que tu não tenhas tido uma escolha objetiva em cima daquilo. É querer o que foi. É trabalhar com a perspectiva de que a vida é um constante vir a ser e não um aprisionamento no qual tu estás obrigado a te render. nesse ponto, eu insisto, o pensamento de Nietzsche não é determinista nesse ponto. Tu precisas estar autor daquela tua escolha. Então, para longe dos reducionismos que entendem Nietzsche somente no campo fisiológico, por isso eu fiquei insistindo na minha comunicação de que a gente não pode entender Nietzsche só pela vontade de potência que não aceita avolição. A gente tem que entender Nietzsche também pelas categorias do amorfate, da transvaloração. E aí, Jonas, volto à tua pergunta, os pares profanação e transvaloração foram duas categorias que sempre me interessaram muito e que eu penso que elas convergem nesses autores. Não é que nós possamos sobrepor simplesmente as categorias, elas não são a mesma coisa em um e outro. Elas são bastante sutis as diferenças, mas transvalorar é criar valores, é se dar novos valores e romper com uma cultura degenerada. E, a partir disso, pode surgir uma outra política que a gente nem sabe como que é exatamente, não é um receituário, Nietzsche não dá uma receita, a Gambem também não. E, nesse sentido, acho que as duas filosofias deles, elas não têm obrigação de oferecer uma resposta pronta sobre que política é essa que vem. A gente está, é a política da experimentação da vida. E aí, a vida como categoria central, que Joel remete, desse compromisso com a vida que aparece na obra do Nietzsche o tempo todo, mas a Gambem também, eu acho que uma preocupação central do Gambem também é a vida, como o Sandro Bazanella escreve um livro inteiro nisso, na tese dele, para provar isso. Nesse sentido, quando você menciona a Zoe Aionos, no caso da vida eterna, também de uma outra categoria de vivência, eu diria, Joel, para ti, que a gente tem que entender essa categoria de Zoe Aionos e terna ligada à política que vem, tu me perguntas se tem um nexo, de uma maneira seguinte, também pela questão da temporalidade, é uma vida que se constrói pela vida que se dá à sua própria norma, à sua própria regra, é uma vida que acontece no instante, na imanência, porque a gente não pode transcendentalizar a obra de Agamben, embora apareça o tempo inteiro as categorias do sagrado e a influência indiscutível da matriz cristã dentro da obra dele, eu não consigo enxergar a transcendência nela. É uma vida de imanência, mas que não despreza uma categoria daquilo que pode vir a ser, que pode entrar a qualquer momento por essa porta que está aberta. Que está aberta por quê? Pela potência que nós temos de autonomia, de construção, de crítica e de tudo isso. E eu penso que eu respondi todas as perguntas, não sei se acontento, mas eu respondi. Muito obrigado pela pergunta, Joel. Eu vou primeiro pedir desculpa por não ter dado tempo, no final das contas eu separei o meu texto em seis partes, na verdade, a última parte eu tive que pular inteira, que era quando eu me arriscava pelo tempo que resta justamente para pincelar lá um pontinho que o Agamben, logo quando ele fala do como não, do Paulo, ele coloca lá a suspensão da voz e ele fala que o como não pode ser aproximado da ideia de ficção do Ian Tomá e eu acredito que seja o conceito de ficção negativa, porque o Tomá também faz uma distinção, enfim, tem muita coisa para ser explorada nesse sentido. Em relação à pergunta da vida, eu acho que para complementar o que a professora Marcia já falou, a gente tinha um texto do Agamben, que é a iminência absoluta, que é um texto central para a compreensão da noção de vida no Agamben, mas eu acho que se a gente for ler o começo do uso dos corpos, ele dá uma luz também bem interessante. Eu não vou saber muito falar sobre a ideia de vida eterna, porque nunca me debrucei muito sobre isso. O que eu sei é sobre o que o Miguel Fater tem em texto sobre isso. Ele tem um livro, inclusive, que ele explora bastante, a ideia de uma biopolítica afirmativa, onde ele vai trabalhar a ideia de uma vida contemplativa, e eu já sei também que tem muita gente criticando isso. Mas, em relação à vida no Agamben, eu acho que sim tem um compromisso com a vida. Isso é óbvio. Toda a minha fala que era para falar sobre o problema de você isolar uma parte da vida, toda a ideia de uma arqueologia da ontologia para desativar o dispositivo ontológico ou, sei lá, das diferenciações entre vida nutritiva, vida contemplativa. Então, no começo do uso dos corpos, o Agamben fala um negócio que eu fiquei pensando que talvez seja de fato o telos da filosofia dele. Ele começa a cogitar, ele está falando do escravo, do homem sem obra, e ele começa a cogitar, a falar que o Aristóteles, no final das contas, ele pensou uma antropologia a partir do homem livre. E daí ele começa a contestar isso, mostrando literalmente no texto, inclusive, que, para falar do homem livre, o pensamento grego, leia-se, o pensamento ocidental, no final das contas, precisa assegurar que alguma coisa, pensar alguma coisa antes de pensar a política. Então, o escravo vem antes na frase do que o homem livre. Então, é preciso, primeiro, o livro da política, pensar o escravo antes de pensar outras formas de relações, as relações gâmicas, as relações despóticas. Não, as relações despóticas são as relações com o escravo mesmo, mas as relações entre marido e mulher, entre até pai e filho, que são diferentes. Daí ele, bom, ele joga várias ideias lá, e uma das ideias que ele propõe é justamente, ele vai falar que o Aristóteles pensou uma antropologia filosófica a partir do homem livre, e, então, voltando ao problema do escravo, voltando ao problema do homem sem obra, a gente pode pensar a partir de uma vida que é primeira mesmo, que não vai pressupor alguma coisa que a mantenha viva para depois pensar uma forma política de vida. Então, já aí você vai ter, já vai surgir a ideia de uso e tal, já aí parece ter um deslocamento interessante. E ele fala um negócio que é muito legal, que ele começa, ele retoma as ideias de vida nutritiva do Aristóteles, daí ele faz um jogo que é o escravo é o vivente cuja obra é apenas o uso do corpo, mas que nunca vai ter virtude. E daí ele começa a falar do conatos, não sei o quê, e daí ele começa a falar da vida nutritiva e falar que a vida nutritiva ela também não pode ter virtude. Então, basicamente, o erro da nossa tradição é pensar algum tipo de vida, de viventes, que conseguem ser, que conseguem ter seu uso capturado e que são desvirtuosos. Então, ele lança, se lança nessa missão de pensar uma vida que, independente do atributo com o qual a gente qualifique ela, possa ser pensado de forma virtuosa. Então, não falei no caso da zoé-ayun, mas eu falei de uma zoé-aretós, não sei como declinar isso em grego, sabe? Enfim, acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Davi, agradeço pelas exposições e gostaria de fazer uma pergunta para a Márcia, para o Benjamin. Márcia, me chama a atenção essa relação tanto de Agamben como de Nietzsche com o cristianismo. Os dois estavam nesse contexto europeu, cristão, ou decadência do cristianismo. Nietzsche tece essa crítica à religião, à moralidade cristã, e Agamben retoma muitos conceitos teológicos cristãos. Eu queria te pedir para explorar um pouco mais dessa relação entre Nietzsche e Agamben a partir da perspectiva do cristianismo. para o Benjamin. Uma coisa que me inquietou de pensar um direito para além da dicotomia norma e exceção. E você trouxe esse autor, Ian Tomar, e se pudesse explorar um pouco mais quando você citou a arte do direito, novas possibilidades de direito. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe, sou doutorando aqui na Unicinos. Gostaria de fazer uma pergunta para a Márcia. Então, explorando um pouco mais essa relação entre Nietzsche e Agamben, como se daria o conceito, talvez, ou a relação entre os sujeitos, talvez, dotados dessa potência para não se vincularem em uma relação, seja de dominação ou aniquilação, tendo que essas potências, então, principalmente no Nietzsche, essa vontade de potência, só iria encontrar um limite na vontade do outro. Então, pensando a partir disso nas categorias do Agamben, como se daria essa relação dessas vontades? Tá bom? acho que seria essa a minha pergunta. Bom, eu tenho uma questão. A questão, a primeira pode ser problematizada por vocês dois, e eu fico sempre questionando se o Agamben é, de fato, um pensador da imanência. Isso porque, muito embora ele tenha escrito esse texto que retoma o conceito de Deleuze, se a gente parar para perceber, o conceito de potência do não, de inoperosidade, são conceitos da ontologia. Toda a ideia de uma potência do não, Agamben, ele se volta na ontologia para pensar a política. A questão da inoperosidade, da argia, é também um conceito da ontologia. Então, até que ponto, de fato, e o Agamben parece que tem mostrado isso com essa última obra que vem sendo lançada, Ontologia e Política, até que ponto, na verdade, o Agamben quer fazer ou dar indícios de que se trata de uma política pura? Porque parece que ele se utiliza desses conceitos da ontologia para fundamentar a sua política. E aí nós teríamos, então, uma ontologia política, e não propriamente só uma teoria política, mas propriamente uma ontologia política. Se nós pensarmos grande parte dos conceitos, e aí não só a inoperosidade, mas também a forma de vida, todos eles, esse conceito de forma de vida, o Agamben vai retirar dos escritos de Wittgenstein e de Heidegger. Na comunidade que vem, é centrado nisso. O conceito de forma de vida, Wittgenstein vai voltar aos gregos e entender a relação linguística que se tinha com a ontologia para depois propor uma fórmula linguística. Então, até que ponto Agamben está querendo, de fato, fazer uma filosofia da imanência ou até que ponto Agamben, na verdade, está utilizando de categorias ontológicas para apenas pensar e não fazer apenas uma filosofia da imanência. E a minha outra questão é diretamente para o Benjamin, porque eu fiquei pensando assim, no uso dos corpos, o Agamben dá sinais de que é necessário expor o vazio da máquina, é necessário tornar a máquina anárquica, como ele vai falar depois em Anarquia e Criazione. Quer dizer, é necessário promover o uso dos aparelhos sem fazer disso uma apropriação. e o direito, tomando um pouco a fala do professor Roque de ontem, ele é um direito que se apropria. Então, como fazer o uso do direito sem fazer, ao mesmo tempo, a captura do ser vivente? Como utilizar o direito, esse direito que captura, que promove, muitas vezes, a exceção, sem, ou como pensar essa forma de utilização do Agamben, o uso da Crestal, como pensar o uso do direito sem fazer dele o seu próprio mecanismo de aprisionamento? Obrigada. Não, deixa eu começar. Vou me organizar aqui. Tá bom. Então, novamente, obrigada pelas questões, novamente, muito boas. Começo, então, por Davi. Davi, você me pergunta, então, me pede para eu estabelecer um pouco mais de relações sobre como Nietzsche e Agamben se reportam ao cristianismo, correto? Bem, todos, penso que aqui, todos nós conhecemos, pelo menos, em alguma medida, a crítica potente e, talvez, uma das mais contundentes, endereçadas na filosofia ao cristianismo. Claro que Nietzsche não foi o único filósofo a tecer críticas ao cristianismo. Por exemplo, nós temos, enfim, Feuerbach, que, em grande medida, tem uma crítica muito severa e que acho que também precisa ser pensada, levada em consideração por quem pesquisa essa temática em específico. mas, então, penso que a forma como Nietzsche escreve, ela também é responsável por dar uma reverberação tão grande para as ideias dele. E eu vou me ater a comentar mais especificamente o anticristo, que, digamos, como o Jonas manifesta, é um texto, como o Jonas comentou, é um texto que é quase um manifesto. Ontem, a gente estava conversando e... Desculpe. dizendo que, no fim do anticristo, Nietzsche não satisfeito em desconstruir as várias proposições que o cristianismo ofereceu para a manutenção da mentalidade do ocidente, Nietzsche vai propor, inclusive, uma nova temporalidade, que se termine o calendário ali e se comece aquele dia como o primeiro de uma nova... de uma nova era, digamos assim, não que isso signifique exatamente... Mas ele quer propor uma destruição completa da proposição do cristianismo como sendo levada em consideração seguida na vida das pessoas como o era, como o ainda seja. Mas o que Nietzsche tem por trás desse ataque é justamente um incômodo com uma moral que basila todo o cristianismo, que é, no que ele entende, uma moral do ressentimento, uma moral do rebanho e uma moral que termina por contaminar a política. Então, eu sempre faço essa leitura, eu tento compreender essa crítica do cristianismo de Nietzsche, não apenas a religião em si sozinha, não, mas as outras facetas que a religião, que o cristianismo terminou impactando. e acho que dentro dessa mesma seara, a gente pode compreender a importância que Agamben confere ao peso da teologia justamente em escavar as categorias que compõem o Ocidente, que explicam a política, que entraram dentro da economia, categorias teológicas, o próprio Reino e a Glória vai demonstrar isso com uma solidez impressionante, através da exegese de tratados medievais, de toda uma herança cristã, ou seja, não é que Nietzsche e Agamben não saibam do peso e da importância do cristianismo, não, é justamente porque eles sabem da importância do peso do cristianismo na conformação do Ocidente, é que eles vão fazer essas críticas. Claro que Agamben é um outro marco, ele não vai produzir um texto como o anticristo, mas a gente, lendo com atenção e com a devida perspicácia, vai notar que Agamben, sim, ele tece uma crítica ao cristianismo ao longo da obra dele, mas eu repito, é bem diferente daquela que Nietzsche construiu, mas nunca que eles não reconheçam a importância dele para a formação da mentalidade de todo um sistema do Ocidente, da política, economia, ao direito, não sei se te respondi. Quanto à pergunta do Luiz Felipe, se eu bem compreendi o que você perguntasse, de como, então, os sujeitos podem se manter autônomos agindo dentro dessas perspectivas de Agamben e Nietzsche. Foi isso, Luiz Felipe, que você perguntou? Foi? Sim. Então, é como eu falei, se a gente reduzir o pensamento de Nietzsche à vontade que opera em nível fisiológico, nós temos um determinismo completo. E aí, de nada, não há subjetividade, não há ação própria, não há autonomia nenhuma em Nietzsche. E tu implode o pensamento dele. E eu acho que tem muitas leituras que levam Nietzsche para esse lado, como se o eterno retorno dele agora fosse uma proposição cosmológica que fosse se dar em si própria e as coisas vão efetivamente se repetir e por isso não adianta fazer nada de diferente porque o que vai ser, será. Não. Por isso que nós precisamos ler em contraposição a outras categorias. Transvaloração dos valores, amor-fate, perspectivismo, que justamente abrem esses flancos onde o sujeito pode se colocar e ali, enfim, viver autonomamente a partir da sua existência imanente, da sua decisão própria. Assim, pelo menos, eu o compreendo. Então, vejo essa perspectiva de liberdade em Nietzsche. Em Agamben, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam assim, Agamben é muito pessimista, não tem espaço para liberdade em Agamben, tudo é capturado pelo dispositivo e não tem lugar para mais nada. Bem, eu acho que se a gente também ler o texto sozinho, o que é um dispositivo e se ater a ele somente, acontece aquilo que o Augusto Jobim falou ontem. O meu óculos é um dispositivo, o meu anel é um dispositivo, a minha roupa é um dispositivo. Não, eu acho que não é isso que o Agamben quer dizer. Eu penso que os dispositivos estão colocados em algumas instâncias, mas existe, claro que existe espaço para resistência. Ou o que é, então, a potência do não dentro de Agamben? É o espaço da resistência, da quebra, daquilo que aparentemente está dado. Então, eu vejo sim um espaço para que o sujeito se coloque. Eu não vejo nenhuma das duas filosofias como autocentradas num propósito de que as coisas estão dadas e é um pessimismo completo e nós estamos fadados em nação. Eu acho que não. a inoperosidade em Agamben justamente é essa desativação daquele imperativo da operosidade, do fazer que o Ocidente tanto leva a sério e que muito se confunde, inclusive, nesse dever ser, que é o que o Agamben vai criticar, que Nietzsche não escreveu na quarta dissertação da Genealogia da Moral, porque nós podemos entender, por exemplo, o comportamento de um Adolf Eichmann usando Kant para dizer que agiu por dever, que é uma coisa ridícula, que se ele tivesse lido a fundamentação da metafísica dos costumes de verdade, ele ia entender que não se usa nenhum ser humano como fim, como meio e sempre como um fim em si. Então, se nós formos levar para esse lado, é claro, a liberdade e a autonomia vão implodir, mas não, ela está aberta a potência, o ser humano é aquele que pode a sua própria impotência, é o único ser sem obra e que pode fazer ou não alguma coisa. Isso, teve colegas aqui que expuseram de maneira brilhante, a colega que veio da PUC-SP expôs de uma maneira brilhante aqui com argumentos da literatura, quer dizer, como que eu não posso construir, eu não posso quebrar aquilo que está dado? Não, pode sim, claro que pode. E acho que é aí que estão as insurgências permanentes, esse estado de agitação permanente que eu acho que é fundamentado pelas ideias de Agamben, que está dentro do cerne de ideias como desse coletivo chamado Comitê Invisível, que eu perguntei ontem para o William. Então, eu entendo desse jeito, Luiz Felipe. E daí, respondendo a William. William, eu acho que sim, Agamben usa categorias ontológicas para pensar uma política, mas mesmo que ele use categorias ontológicas, eu, talvez seja uma deficiência da minha percepção, não entendi o suficiente, mas eu não vejo isso estar ligado a uma obrigatoriedade de transcendência. Embora as categorias da transcendência e a própria herança cristã, como eu expliquei para o Davi, sejam indiscutíveis dentro de Agamben, eu não sei, eu não consigo ver uma ligação disso com uma, digamos, uma vida que se dê na transcendência a partir de Agamben. Me parece sempre, não que ele negue e exclua isso totalmente, acho que talvez seja uma possibilidade em aberto. Mas, enfim, acho que é uma coisa que a gente pode discutir mais juntos. Agora, nesse momento, eu te responderia isso. Não sei, daqui a algum tempo talvez eu possa me dar conta de outras facetas, mas... Obrigada. Então, obrigado pelas perguntas. É Davi, não é? É Davi? E o William? Então, foi legal a tua pergunta, Davi, porque, na verdade, como eu disse, esse texto, ele foi produzido, digamos, de ontem para hoje, assim, porque eu estou escrevendo a minha tese e, provavelmente, o debate com, digamos, esses institutos jurídicos, essa relação jurídica, a partir de um viés latino, romano, vai estar ali no capítulo 2. O primeiro capítulo vai ser sobre arqueologia, fazendo uma propaganda, arqueologia, depois eu vou falar um pouco sobre a relação do Agamben com esse instituto de... Como falam? Instituto de Roma na França, que é um círculo de estudiosos, mostrar de que forma isso está influenciando os trabalhos dele. E, digamos assim, eu tenho meio que duas partes prontas, assim, já desse segundo capítulo. A primeira parte é sobre o... Vai se chamar, provavelmente, Vida Nua, uma ficção, que é uma frase do Agamben, que ele escreve no prefácio a tradução de um livro do Tomá para o italiano. Ele escreve lá, o livro se chama O Valor das Coisas, é um livro extremamente importante para os pensadores contemporâneos, essa galera da comunidade, lá vai surgir a noção de causa, a noção de imputação, que imputação é o registro do direito, causa é o registro, sei lá, da natureza, que foi objeto da tese de doutorado do Tomá, na verdade, e surge o conceito de coisa para o direito, e isso é bem importante, o que é uma coisa para o direito. Então, tudo o que eu estava falando aqui de instituição tem a ver com essa coisa da coisa do direito. Enfim, e é um debate com o Heidegger também, velado, que eu já vi algumas pessoas discutindo isso. Então, a primeira parte eu vou discutir mais o conceito de vida mesmo, e a segunda parte eu estou tentando partir do estado de exceção, que é onde a gente há mais tempo está habituado a ler ficção, embora ela não apareça muito, o termo ficção aparece com bastante força e com bastante potência no final do livro, que eu até citei aqui para enfrentar a máquina jurídico-política, é preciso atacar a ficção que está ali por trás dela. e, enfim, eu fui acompanhando alguns movimentos do estado de exceção e os dois os dois movimentos principais que eu acompanhei, um deles é o debate Benjamin Schmitt e o outro é o Schmitt e o santi-romano. E a tua pergunta foi mais no sentido de a relação entre norma e exceção. E eu trabalhei bastante isso, então, a partir desse debate, lá está, enfim, aquela coisa, está bem condensada, porque a Gama escreve de uma forma bem condensada, mas, basicamente, o que está em questão ali é a possibilidade de uma, eu não sei como dizer isso, uma atividade humana, um fazer humano fora do direito. E o Benjamin vai defender essa tese de que é possível ações políticas que não sejam capturadas pelo direito, enquanto o Schmitt vai defender que isso não é possível. E toda a problematização vai acontecer em torno da relação entre regra e exceção. As inversões que a Gama fala que o Benjamin faz são colocadas como respostas aos textos do Schmitt, da mesma forma como o Schmitt responderia ao Benjamin em alguns momentos. E, no final das contas, porque o Gama não escreve de uma forma, chegamos à conclusão que a impressão que a gente tem é que a própria distinção entre regra e exceção é problemática para ele. Ele está problematizando a própria distinção entre regra e exceção e como isso está se operando ali. Então, de fato, para você destruir a máquina do direito, você precisa destruir a própria distinção. Enquanto houver regra pressupondo uma exceção, enquanto houver uma exceção pressupondo regra, você vai ter a máquina funcionando no final das contas. E daí você pediu também para eu falar sobre a arte do direito. Então, esse conceito, pelo que eu lembro, o Agamem não usa, é uma coisa dos romanistas mesmo e principalmente do Inha Tomá, porque o que ele quer destacar com isso, o Agamem, acho que, em certos sentidos, ele vai... Quando o Agamem fica falando sobre os mitologemas, sobre os problemas que a antropologia incorreu, sobre, sei lá, como é que é? A ambivalência do sacro. Então, ele está criticando mitos científicos ou mitos fundacionais. E o que essa escola de Roma e, sobretudo, o Tomá faz é partir para um estudo mesmo de casos concretos. Então, os textos dele, inclusive, são muito chatos por causa disso, porque ele vai mostrar a partir das decisões, a partir das glosas, sei lá, tem milhões de pessoas, o piano, o justiniano, os códigos, como que operações jurídicas estão sendo feitas para você tentar incluir novas situações, porque o direito romano eles não querem mexer. Não é igual aqui que a gente tem uma novidade, um fenômeno social e você precisa criar uma lei lá, não se mexia no que tinha. Então, você precisa criar teorias, ele fala de um nominalismo. Então, o que é importante para esses autores é a linguagem, como que a linguagem opera, cria, cinde, se apropria, isola e expande e, através dessa proibição, ela se lança sobre os viventes. E isso é interessante porque, e nisso, o Agamben, eu tomar, daí quase entra no William já para pegar o gancho, acho que tem uma intuição dos dois que o Tomar fala bastante que é essa coisa de admirar o direito, mas ter plena consciência dos problemas que isso pode nos gerar. Então, é admirar no sentido de é um fato que a nossa linguagem é incrível, que o, sei lá, a linguagem é um dispositivo e que tem alguma coisa na linguagem do direito que é mais incrível ainda, é mágica, porque ela cria coisa, ela cria mundo, ela cria estados, ela cria coisas, instituições, e a gente age de forma mais ou menos consciente, para falar como o Agamben gosta, de acordo com essas instituições, essas coisas do direito, esses conceitos. Então, é isso que a arte do direito, por assim dizer, do tomar a fala. Principalmente, também tem uma distinção que é bem legal no Agamben, que é essa coisa da linguagem do esti, que é do ser, e a arqueologia do comando, que é uma arqueologia do imperativo. O direito, ele tem uma linguagem imperativa, o Agamben, ele vai tentar fazer uma espécie de arqueologia disso, o sacramento da linguagem, o que é o sacramento da linguagem? É justamente trabalhar essa dupla capacidade que a linguagem tem de falar o que há no mundo, como as coisas são no mundo, o estado de coisas, mas também dar ordens, comandar. Não sei se eu respondi, falei bastante. A pergunta do William é mais difícil, porque a pergunta do William é a pergunta que todos queremos saber, o que fazer com tudo isso. Em relação à ontologia e imanência, tudo vai depender do que a gente está entendendo por imanência. Eu, em particular, gosto de botar o Agamben nessa coisa da imanência por vários motivos, mas principalmente porque a gente está pensando em dispositivos. Então, quando a gente está pensando em termos de dispositivos, articulações, e quando ele coloca o hífen na forma de vida, sobretudo, ele está querendo, para mim, falar que ele está falando de uma vida no sentido imanente, no sentido de que nada pode ser retirado dela. E eu acho que o hífen é justamente o que está segurando ali todos os componentes da vida para que ela não seja separada, isolada e compreendida compreendida a partir de uma ideia de culpa, que daí entra a transcendência. Não sei. Talvez seja isso. Também tem a ver com a imanência também acho que está associada de alguma forma à ideia de medialidade. Não sei se você concorda comigo. E daí essa coisa do uso sem apropriação. isso é a grande questão. Até separei aqui a fala que ele tira do Paulo, que é o trecho mais comentado, que eu quero que a gente pense junto, porque eu não vou dar conta de responder isso. O que é? Ele citando o Paulo aqui, portanto, digo, irmãos, o tempo se abreviou, o que resta é que os que têm mulher sejam como não ativessem, os que choram como não chorantes, os que se alegram como não se alegrando, os que compram como nada possuindo, e os que usam o do mundo como dele não abusando. Então, realmente, eu estava pensando nisso hoje por motivos óbvios, porque já adianta a pergunta. O que eu vou falar quando me perguntarem o que é esse uso, como usar, sem se apropriar? Eu acho que não tem uma resposta. O que eu pensava era muito assim, uma vez discutindo com uma amiga minha, Cassiana, a gente estava falando que no Foucault tem essa coisa da atitude. Mas não sei se pega aqui para o Agambe, porque o Agambe está num... Sabe aquela coisa de tipo, as leis existem, mas eu não vou deixar que ela me atribua uma identidade. Tudo bem, eu estou em caixinhas, mas eu não... É como se eu não tivesse para mim, sabe? Então, eu acho que é uma indiferença. Tem até uns comentadores que falam, é uma indiferença, é um tacar um foda-se mesmo para o direito e usar ele do jeito que você pode. Eu acho que passa por isso. Não sei em termos ontológicos, como eu traduziria o tacar o foda-se, mas usar, de repente. nem em grego. E é isso, gente. Muito bem, então, inseramos essa mesa agradecendo a Márcia e ao Benjamin e desfazemos a mesa para seguir com a programação. Obrigada. Obrigada.